Presente, hoje pela manhã, queria a atenção do líder do governo, o deputado Osório também estava na audiência de hoje, teve uma audiência pública hoje da comissão de transporte presidida pelo deputado Marcelo Simão, eu estive presente porque esse assunto acabou chegando também na comissão de direitos humanos. Trata da questão dos ambulantes que trabalham no metrô, houve uma resolução assinada em agosto, baseada num decreto de 79, na época do regime da ditadura civil, que fez com que esta guarda do metrô pudesse apreender as mercadorias dos ambulantes. O que fizemos um grande debate na audiência pública de hoje, enfim, o nosso entender é ilegal porque hoje é uma concessionária, é um serviço privado, então não pode ter uma função pública de segurança, mas um bom debate buscando um consenso, enfim, entendendo que o trabalho informal hoje tem sido importante na economia do Rio de Janeiro, mas a minha questão colocada aqui, pela ordem, deputado Albertacci, é porque o secretário de transporte veio à casa, convidado pelo deputado Marcelo Simão, esteve na casa, a audiência foi no auditório, Nelson Carneiro, como estava cheio de metroviários, de ambulantes, mas num clima absolutamente democrático, como é uma audiência pública, representante da polícia civil, da polícia militar, da guarda municipal, dos sindicatos, simplesmente o secretário lá de baixo ligou e disse que na audiência tinha muita gente e que ele não ia subir, e que ele não ia participar, de uma audiência pública que transcorreu perfeitamente, com propostas extremamente importantes, porque é melhor para o metrô, melhor para o estado do Rio de Janeiro, e aí, eu queria, não como deputado de oposição, mas como um deputado, repudiar uma postura, alguém que tem cargo público, não pode ter medo da população, não pode se negar, é um desrespeito ao parlamento, o que o secretário de transporte fez, na Assembleia Legislativa hoje, vir à casa e se negar a participar, porque tem gente, e o presidente da comissão de transporte, e eu sou testemunha, disse, não há problema, por favor, venha participar, o clima não é um clima hostil, e mesmo assim, desconsiderando a importância do parlamento, desrespeitando o parlamento, o secretário de transporte não participou da audiência. Então fica aqui o meu repúdio a essa atitude covarde, ruim, para quem tem vida pública, e o relato para os demais deputados, porque não é compatível com a função que exerce, com a importância do cargo, com uma postura como essa. Obrigado.